Depois do Vasco estar aqui a falar de vídeo e transmissões em direto, vamos falar agora um bocadinho de Instagram. Que creio que já toda a gente sabe o que é, mas se não souber, já vamos ver o que é que é. Só uma pequena introdução de quem é que eu sou, que provavelmente não me conhecerão. O meu nome é Ivo Madaleno e eu comecei, digamos, a minha vida profissional a jogar hóquei. Joguei a hóquei desde muito cedo e fui atleta de alta competição. Joguei na seleção nacional e depois mais tarde, em termos de académicos, estudei na Faculdade de Economia do Porto e lá comecei, descobri se calhar a minha veia e o meu gosto pela comida e a minha veia, digamos, de uma palavra que está agora muito na moda, que é o empreendedorismo. E comecei a fazer bolos, bolos para amigos, amigos dos amigos. Entretanto, houve um ano no Natal que era o forno da minha casa, da casa dos meus pais, dos meus avós. Eram os fornos todos cheios de pão de ló e bolos a fazer. Entretanto, aquilo deu para ganhar, assim, o meu primeiro dinheirinho mais a sério. E fui, durante 15 dias, para as Caraíbas, de férias, de um dolce fariniente. E que eu gosto também muito de passear, de viajar, que acho que se aprende muito e abre-nos muito a mente e temos experiências boas e diferentes daquilo que nós estamos habituados, se calhar, se tivermos uma rotina no dia-a-dia. No longínquo ano de 2000, 2001, mais ou menos, tive a minha primeira loja online. Tinha que ser na área da comida e terá-se, talvez, uma das primeiras lojas online de vinhos e produtos alimentares em Portugal. Portanto, já há 15 anos, em anos de internet, é não sei quantos séculos. E, desde aí, eu sempre me entusiasmei com estas coisas da internet. Ali em grande, é o meu melhor projeto de sempre, que é o meu filhote e que tem quase 6 anos e que me dá alegrias todos os dias. Mas, chegando aqui, ultimamente, nos últimos anos, o que é que eu tenho feito? Tenho-me dedicado a esta coisa das redes sociais, uma coisa relativamente recente. E a parte mais visível, talvez, seja o meu blog, onde falo de Pinterest e de Instagram, e por isso estamos aqui hoje a falar de Instagram. E tenho dado, também, consultoria em termos de social media, formações, tenho curso online, tenho dado algumas palestras. Ali, curiosamente, do Social Media Day de 2013, que foi em Matosinhos. Portanto, nos últimos 3 anos, tenho participado ativamente neste dia, 30 de Junho, que já se realiza há, salvo erro, 5 ou 6 anos, não é? Mas, chega a falar de mim e um ditado popular que diz que uma imagem vale mais que mil palavras. E é muita verdade. Isto porque nós, na nossa memória, no nosso cérebro, guarda, recordamos os nossos momentos por meio de imagens. Fica gravada essa informação e daí a sabedoria popular tem sempre algum fundo científico e nas imagens tem, precisamente, este dado. E falando de momentos, falando de imagens, temos que falar, obrigatoriamente, de Instagram. O que é que é isto do Instagram? É uma app, uma rede social, que nos permite capturar e partilhar os momentos, os nossos momentos do dia-a-dia, aqueles momentos mais importantes ou momentos tão simples como uma foto ou qualquer, até, do que é aquilo que estamos a comer ao almoço, ao jantar, ao pequeno almoço. Quem é que daqui usou o Instagram? Quem é que já usou na última semana? E hoje? Então, vamos fazer agora o Vasco como sou há bocado e eu vou continuar, que é, vamos todos tirar uma foto ao mesmo tempo, ok? Eu tiro para aí e vocês tiram para aqui, para partilhar no Instagram e, eventualmente, no Facebook ou Twitter, com a hashtag daqui do evento, para partilharmos todos aqui, simultaneamente, para nos verem quem está a assistir online e para ficar para a posterioridade, ok? Se quiserem, podem me tagar no Instagram, que é o meu username, Ivo Madaleno, aliás, no Instagram e em todo lado, se puserem Ivo Madaleno, devem me encontrar, que acho que não há mais nenhum, pelo menos, como perfis nas redes sociais, com este nome. Portanto, eu vi, havia poucas fotos no Instagram, espero daqui no final, quando for consultar outra vez, já haver mais algumas. Ah, quem estiver a assistir online, também faça o favor de tirar e de partilhar ao ecrã, a uma selfie, que sejam originais, e partilhem também com as hashtags para ficarmos com todas estas imagens. O Instagram, para contextualizar um bocadinho, em termos de números, conta já, neste momento, com 300 milhões de utilizadores ativos mensalmente, sendo que a grande maioria, mais de 70%, são fora dos Estados Unidos, já, sendo que a segunda comunidade mundial é o Brasil. Portanto, os conteúdos em português com uma grande importância. São, já foram partilhadas mais de 30 mil milhões de fotos, 2.5 mil milhões de likes por dia e uma média superior a 70 milhões de fotos que são partilhadas todos os dias. São muitas selfies, muitas fotos de comida, mas não só, e já vamos ver o que é que tem acontecido e qual a evolução do Instagram nestes últimos tempos. Provavelmente saberão que o Instagram pertence ao Facebook, foi comprado em 2012 por a módica quantia de 2 mil milhões de dólares, que na altura foi quase um escândalo e que toda a gente, ninguém, ou muito pouca gente, compreendia como é que se podia dar tanto dinheiro por uma simples aplicação, que tirava umas fotos e punha-se uns filtros e que dava para partilhar nas redes sociais. O que é certo é que, passados 2 anos, 2 anos e meio, já está avaliado em mais de 33 mil milhões, portanto, é uma grande valorização e é inegável a importância que esta rede social está a ter. Considero que tem havido um boom muito grande, nomeadamente por cá, Brasil, etc., ao longo do último ano e com alterações bastante interessantes que vão tornar esta rede social ainda mais relevante do que o que é. Isto porquê? Isto porque cada vez estão, isto é um gráfico das top 100 de marcas, um grupo de marcas, de grandes marcas que é usado em termos de, para se medir a adesão, etc., fazer algumas análises e estão, o número de marcas tem aumentado de ano para ano, nomeadamente de 2013 para 2014. O 2013 é este azul e o 2014 é este, portanto, aqui vê-se este, este, as marcas que têm, conta no Instagram, de 70 para quase 90, que fizeram um post com mais de um post por semana, com mais de 10 mil seguidores, com mais de 20 mil e com mais de 100 mil. Portanto, o próprio número de seguidores por cada marca está a aumentar exponencialmente. Outra característica muito interessante do Instagram é, como diriam os nossos amigos brasileiros, o engajamento, né? E vê-se que ele está a subir, o engagement por post está a subir cada vez mais, o que quer dizer que as pessoas gostam dos conteúdos, interagem com os conteúdos, neste momento, por meio de comentários e de likes. É a medida que se tem. em termos de interações também, tem, o número de interações é sempre, ou sempre, mas na grande maioria das vezes, maior que o Facebook ou que o Twitter, com uma porcentagem mais de 50, cerca de 60 vezes maior do que, por exemplo, o Facebook. Portanto, e se fizermos um teste, faço isso várias vezes, um pequeno exemplo, uma conta no Facebook com 50 mil seguidores, e essa mesma conta no Instagram, que tem 8 mil seguidores, se eu fizer a partilha de uma mesma foto, no Instagram vou ter mais likes e comentários do que no Facebook. Isto acontece em várias contas, em vários nichos, acontece quase sempre. Portanto, há esta questão da interação e já vamos ver também aqui, mais à frente, que outro tipo de questões são relevantes e que levam a isso. Portanto, é sempre importante ter em conta quando estamos a escolher que redes sociais vamos participar. E, como eu estava a dizer, têm existido grandes evoluções ao nível da plataforma nestes últimos tempos, nomeadamente no último ano, ano e meio, tenho notado essa evolução e em que aspectos é que isto aconteceu. É onde está a atenção do consumidor. Nós, isso, eu costumo andar na rua, no metro, nos restaurantes e costumo preocupar-me e vejo e tenho atenção o que é que as pessoas estão a fazer. Se repararem, esta imagem não será muito estranha de as pessoas estarem a olhar para o telemóvel. Eu, às vezes, dou uma espreitadela maior a ver que apps é que estão a mexer e uma grande maioria vejo hoje em dia no Instagram. Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp e, em algum determinado target, também o Snapchat. Se tiverem perguntas, estejam à vontade para fazer e, no final, também falaremos. Mas, aqui, nós, como é que consumimos conteúdos hoje em dia é assim, no telemóvel e vamos fazendo o scroll. O que é que acontece no Instagram? Há uma atenção muito grande das pessoas e as pessoas estão com atenção. Vêm o conteúdo, param e fazem foto a foto e vão consumindo conteúdos. E tem havido uma evolução muito grande nesse tipo de conteúdos, que já não é só as selfies e as fotos do almoço, do jantar, do que é que se está a fazer, do pôr-de-sol, mas tem havido uma evolução muito grande dos conteúdos. Seria muito interessante e é um dos grandes pedidos das marcas e quem trabalha nisto do marketing das redes sociais, que era poder-se clicar em algum link, quem usa sabe que não se consegue clicar em nenhum link nas fotos do Instagram, só há um link que é na bio, no perfil, e só esse link é que consegue ser clicável. E isto, neste momento, já está, já vai ser resolvido, ainda não está disponível para toda a gente, mas muito em breve vai estar. Também seria excelente se nós conseguíssemos, por exemplo, temos uma marca, uma página com 100 mil fãs no Facebook, se conseguíssemos saber onde é que esses fãs, ou conseguíssemos mostrar fotos do nosso Instagram para esses mesmos fãs no Instagram. E também seria interessante nós termos uma base de dados de clientes, os nossos clientes, que com certeza, se estivermos a fazer um bom trabalho, temos pelo menos o e-mail em termos de contacto, seria interessante conseguirmos, ok, temos estes clientes que já nos compram, é muito mais fácil convertê-los a comprarem mais do que arranjar novos clientes. Seria muito interessante conseguirmos encontrar esses mesmos clientes no Instagram. Pois bem, isto tudo está prestes a ser disponibilizado universalmente, ou seja, os anúncios do Instagram estão aí, já estão disponíveis em alguns países, e para contas grandes, quando digo grandes, acho que o valor mínimo de investimento será nos 200 mil dólares, mas vão ficar disponíveis muito brevemente para toda a gente. Como existem os Facebook Ads neste momento, onde qualquer pessoa com uma página consegue investir, 1 euro, 2 euros, 10, 50, 50 mil, dependendo do seu orçamento consegue-se investir, e neste momento vai estar já em implementação, e dentro de algum tempo, não há datas ainda, mas de alguns meses, até ao final do ano, início do próximo, provavelmente irá haver alguma diferença em termos de disponibilização, em termos de mercados, não há dados concretos, não há dados concretos sobre isso, mas já está, já foi anunciado há cerca de um mês, um mês e tal, e isto já está em implementação. O que é que vai acontecer vai ser, possivelmente, na história disto das redes sociais, a melhor plataforma em termos de anúncios que existe, porque vai estar completamente integrado com os anúncios do Facebook, portanto, temos aqui uma quantidade enorme de targeting, de segmentação, que vai-se conseguir fazer posts cruzados, ir buscar os nossos fãs do Facebook no Instagram, aquilo que eu estava a dizer, para a nossa base de clientes, determinados, sei lá, se vendemos chocolate, ir buscar as pessoas que gostam de chocolate, o Facebook tem essa informação, e mostrar-lhes posts de chocolate, portanto, e não mostrar a uma pessoa que não come chocolate, mostrar um post de chocolate, ou mostrar a uma pessoa que gosta de chocolate, com certeza o retorno desse investimento vai ser muito diferente. Portanto, a plataforma de... eu estou cada vez mais fã dos anúncios do Facebook, e então, com este passo, vai ser uma plataforma excepcional, vai-se conseguir fazer coisas muito boas, vai-se conseguir... hoje em dia, já se consegue apanhar as pessoas que visitam o nosso site, mostrar só, por exemplo, só para essas pessoas que visitam determinada página, mostrar determinado conteúdo no Facebook, portanto, passando isto para o Instagram, vai ser uma plataforma excelente. Portanto, isto é uma... não me canso de dizer, é um dos grandes passos, e é importante trabalharmos já as nossas contas do Instagram, para termos já uma audiência, e quando as coisas estiverem totalmente a funcionar, conseguirmos aproveitar a primeira... não é? É muito diferente começarmos hoje em dia no Facebook, do que começarmos há 4 ou 5 anos atrás, quando ainda ninguém estava. Primeiro, o custo é muito inferior, consegue-se ter um retorno muito melhor. Portanto, esta... esta arbitragem, digamos assim, é muito... muito importante. Portanto, como eu estava a dizer, a integração com os Facebook Ads, a segmentação, vai haver para pequenas e grandes contas e vários formatos e objetivos. Se repararem, não sei se conseguem ler, vai ter, vai ter o Shop Now, o Install Now, o See More e Sign Up. Portanto, com as diversas Call to Action, que é para levar as pessoas a fazerem... construir a lista, comprarem, etc. Um dado interessante, que é, curiosamente, ao contrário do que se poderia pensar, fotos de produto no Instagram funcionam muito bem. Podia-se pensar numa questão de, ok, é uma rede social não tão direta nem para vendas diretas, mas a mescla de conteúdos e fotos de produto, as pessoas gostam muito de fotos de produto, eu tenho aqui já à frente um exemplo de uma marca que o faz muito bem. e os conteúdos também têm evoluído, neste último ano e meio, têm evoluído o tipo de conteúdos que têm aparecido. Existem um tipo de conteúdos de mini blog posts e, se repararem, para além da imagem, a imagem ou vídeo quadrado, tem a parte da descrição e pode-se complementar com um texto. E esse texto não tem necessariamente que ser curto ou só uma frase, pode ser um texto comprido e, dependendo dos nichos, do nosso target, devem-no testar e usar, porque há pessoas que consomem o conteúdo e gostam de ver em vez de... e uma vez que, pelo menos para já, não dá para clicar ou pelo menos diretamente consegue-se contornar essa situação e já vamos ver como, não dá para clicar, as pessoas consomem esse mesmo texto na própria plataforma, dando uma informação mais completa. E funciona muito bem. Portanto, isto é uma coisa que aqui há um ano e meio se calhar não existia e tenho visto acontecer cada vez mais este tipo de conteúdos e as pessoas... as pessoas gostam. Outro tipo de... um tipo de contas que apareceu e que funciona lindamente são aquilo que eu chamo as contas temáticas, contas de nicho, ou seja, contas que se focam apenas num tema. Não tem que ser necessariamente de uma marca, não tem que ser necessariamente de uma pessoa, mas num tema. E, por exemplo, tem ali Sarcasmo Feminino e, se repararem, 1.4M são 1.4 milhões de seguidores. E esta é uma conta em brasileiro, português, mas de Brasil, sarcasmofeminino.com.br. Portanto, este tipo de contas existem e em diversos nichos, eu trouxe aqui três exemplos, mas existem vários, e tem acontecido um crescimento estratosférico nestes últimos tempos. Isto pode-se usar em termos de uma marca, pode ter várias contas e se formos a pensar numa... por exemplo, na Adidas, se tem a Adidas Original, Adidas Woman ou... Tem... para os diversos tipos tem uma conta específica, porque se calhar as mulheres vão querer conteúdos mais adequados para elas, os homens vão querer mais adequados para eles. O New York Times, salvo erro, também tem várias contas dependendo dos tópicos e uma marca também o pode fazer se abranger diversos tópicos. Pode perfeitamente e deve fazê-lo com uma estratégia bem pensada. Aqui, por exemplo, de receitas, uma conta específica só de receitas e se repararem, veem ali Main Page, Fit Healthy Workouts, ou seja, contas relacionadas de uma mesma... Esta Shonda 10-20 será, no fundo, a pessoa, se calhar por trás destas contas. E depois tem aqui, esta Field for Healthy Workouts deve ser de exercícios, de receitas e, portanto, para o mesmo target, mas com conteúdos muito específicos. Aqui tem só receitas, na outra terá só exercícios e na conta se calhar pessoal tem um bocadinho de tudo e uma componente mais pessoal que também funciona muito bem. Motivation for Fitness também, aqui basicamente fotos de motivação para fazer exercícios. Portanto, estas contas temáticas têm aparecido e têm explodido em termos de seguidores e são contas que funcionam muito bem. Aquilo que eu estava a dizer que não acontecia e que também começou a acontecer são as Call to Action. Como não há o link direto ainda só para algumas contas que já têm disponível os ads e em breve para toda a gente, mas suponho que só com anúncio e não com uma foto normal, existem formas de contornar a situação. Não sei se conseguem ver muito bem, aqui este local em cima é o local onde se põe a geotag, ou seja, a localização que permite em cada foto, permite colocar uma localização. Já vamos ver à frente o porquê disso, mas ali consegue-se fazer com um pequeno truque, que é desligando, se tivermos a localização na privacidade do telemóvel ligada, ela vai associar um local físico, um local ao mapa, que no fundo o local onde nós estamos. Para que isso não aconteça, desligamos a localização, vamos às definições, privacidade, desligamos a localização e se entrarmos novamente no Instagram e pusermos a adicionar o local, dá para escrever o que nós quisermos. E ele vai perguntar, criar localização, fazemos sim e o que é que permite? Permite pormos texto. Eu, por exemplo, ali, não se nota bem, mas tenho um link, o link para onde eu queria dirigir as pessoas. Aqui, por exemplo, VS Pink é uma subconta da Victoria's Secret, uma marca de lingerie feminina e roupa feminina. Aqui é uma subconta, portanto lá está, uma mesma marca com várias subcontas. Tem link in profile to shop e depois se formos ao perfil da conta, tem o link clicável, vai para uma página onde tem estas fotos. Eu posso vir aqui até, VS Pink, não sei se conseguem ver, mas tem aqui o link da... fazemos abrir, ele abre e o que é que acontece? Muito importante neste link que se coloca aqui, ir para um site que seja mobile, porque as pessoas vão estar a consultar no telemóvel. Se estiverem, se repararem, este site está completamente otimizado para... isto é... eles usam uma pequena aplicação que permite nas fotos que eles partilham no Instagram, tem um link direto. Ao clicar aqui, aparecem só as fotos com produto e ao clicar vai diretamente para a loja online e comprar o produto escolhido. Portanto, muito importante é, quando colocarmos um link na bio, ir para um site que seja otimizado para mobile, porque senão vai chatear as pessoas e não vai dar a lado nenhum. Outra call to action que se costuma ver é, marque nos comentários, ou seja, o tag, ou o consoante, não é uma tradução de... se for em inglês é o tag, não é? Mas para português estas traduções ficam sempre um bocado mais estranhas, mas o que acontece muito é pedir para marcar nos comentários alguém que tem interesse ou qualquer coisa assim do género e as pessoas vão marcar nos comentários e essas pessoas recebem uma notificação. É uma forma muito boa de conseguir novos seguidores e seguidores à partida interessados no nosso conteúdo, porque se eu vou marcar um amigo meu é porque ele vai gostar daquele conteúdo, se ele vai gostar daquele conteúdo à partida irá começar a seguir. Também é muito utilizado para concursos e ofertas e é uma técnica bastante utilizada. Se repararem, tem aqui na mesma o link in my profile, na própria descrição pode-se colocar, que é a forma que se arranjou de contornar a questão de não haver link que não seja na própria bio. Outra novidade que tem uma semana ou 15 dias é que a pesquisa está mais fácil, está melhorada, ou seja, isto ainda não está disponível totalmente. Agora já se consegue ao fazer uma pesquisa é ao clicarem na lupinha, ok? Ao clicarem na lupinha vai para a zona que eles renomearam e chamaram-lhe Explore e se começarem a digitar, se começarem a digitar em cima vai aparecer aqui pessoas, tags, que são as hashtags e a novidade é locais. Ou seja, consegue-se pesquisar locais. Daí a localização nas fotos é muito importante, nomeadamente para lojas, restaurantes, hotéis, negócios que tenham um espaço físico e que queiram ser facilmente encontrados. É importante colocar em essa localização porque depois o que é que, o que é que, deixa-me, isto aqui é o LX Factory, não é? LX não. Não é aqui, é um bocado mais abaixo. Deixa-me ver, por acaso aparece um LX Factory, mas pronto, por acaso, o que é que, ao clicarmos, ao fazermos a pesquisa, dá o local e aparecem as fotos todas aqui desse local. Por exemplo, seja um restaurante, colocamos o nome, pesquisamos e vemos as fotos de todos os clientes que tiraram lá e já tenho aqui até um exemplo de um restaurante, não via localização, mas via hashtag, um caso interessante, mas é uma excelente social proof que temos. Outra questão, outra situação interessante que ainda não tenho disponível, mas estará também a ficar disponível, são os trending topics, ou seja, à semelhança do Twitter, vão começar a aparecer aquelas hashtags e locais também que estão mais hot naquele momento. Ou seja, as hashtags no Instagram funcionam muito bem e, digamos, há duas redes sociais neste momento de real time, que é o Twitter e agora o Instagram, o Instagram numa forma mais visual, o Twitter numa forma mais de stream de notícias e de comentários e links, mas que, em termos de eventos, está a funcionar muito bem. Também quando começa a acontecer alguma coisa no mundo, aparece, começa a aparecer no Twitter, começa a aparecer no Instagram os desenvolvimentos. Portanto, vai estar já disponível estes trending topics para aquelas hashtags mais populares a cada momento. As coleções também vão começar a aparecer e, se repararem, vai começar a aparecer na parte do Explore. E o que é que são estas coleções? De diversos temas. O Instagram vai selecionar os melhores conteúdos, misturando com os trending topics também, e vai, no fundo, pegar nos melhores conteúdos de alguns temas e começar a disponibilizar e a mostrar de uma forma organizada. Isto para quê? Para conseguirmos descobrir aqueles tópicos, aqueles conteúdos que nos interessam. E desta forma, se produzirmos bons conteúdos, se as pessoas gostarem de determinados temas, vão ser mais facilmente descobertos. Por último, também porque começa a estar em todo o lado e a falar-se em todo o lado do Instagram. Isto é uma foto a mim, estava a ver uma série e estava a falar ao telefone e a falar que alguém lhe tinha começado a seguir no Instagram. Portanto, quando chega à televisão e ao mainstream, é sinal que, de alguma forma, as pessoas estão a usar e, se fizerem como eu, e começarem a olhar para o lado, no restaurante, no metro, na rua, e começarem a espreitar e até perguntar às pessoas, que eu também faço isso, que apps é que usam, etc., vão ver que, em grande parte, começa a estar lá o Instagram, daí a sua importância. Como é que nós podemos usar no dia-a-dia? Para partilhar momentos, e tenho ali algumas fotos minhas, muitas de comida e mais pessoais, e também tenho outros conteúdos. Como estás a falar, seguir eventos, cada vez mais os eventos, os Oscars, as Fashion Weeks, etc., são streams de fotos em direto dos próprios eventos, muito interessante. E também podemos ver fotos da Kim Kardashian a tentar quebrar a internet. Outra forma curiosa e interessante é, por exemplo, fazer um CV, usando, digamos, o formato do Instagram e fazendo o scroll. Aqui está em dois screens separados, mas faz-se assim, e este designer, o Diogo, que criou um CV bastante criativo. Conteúdos. Vou dar agora, que é uma das coisas mais difíceis, ou aparentemente que causa problemas, é mais uma rede social, mais conteúdos que temos que criar. Vou dar aqui uma sugestão para que não tínhamos esse trabalho e que tínhamos conteúdos valiosos. Alguém sabe o que é que aquilo quer dizer? Exatamente. Ou seja, conteúdos gerados pelo utilizador, conteúdos não gerados pelas marcas, não por nós, mas pelos utilizadores. Isto é muito importante, tem acontecido nos últimos anos com este fenómeno das redes sociais e é o que as marcas pretendem. Se pensarmos, como é que acontece o processo de compra hoje em dia, quando queremos comprar alguma coisa, ou quando queremos ir a algum restaurante, qual é o processo de decisão? Opinião dos outros. O que é que dizem sobre esse assunto, sobre esse serviço, sobre esse espaço? Exatamente. Valorizamos mais a opinião do próprio restaurante sobre ele, ou se o nosso amigo pôs uma foto no Instagram a dizer muito bem, com uma foto do prato delicioso, o que é que nós damos mais relevância? À foto do próprio restaurante ou à foto do nosso amigo a dizer bem daquela... Do amigo. À foto do amigo, portanto, hoje em dia uma grande arte, digamos assim, que as marcas têm que conseguir é colocar as pessoas a partilharem conteúdos delas. Nomeadamente, dei agora um exemplo do restaurante, pode ser de outra coisa qualquer. Aquilo que nós fizemos aqui há bocado, partilhar com hashtag, é um exemplo disso. Se formos a hashtag, ou PistaGuy, ou SMDay360, vamos ver lá um histórico de fotos tiradas por pessoas que estiveram aqui, estiveram online, etc. Portanto, isso é um exemplo de como nós também praticamos aquilo que falamos. O Vasco estava a dizer que o livro era de coisas que tinha experimentado. Eu gosto também de falar das coisas que faço e que vejo a funcionarem. E isto é uma forma muito boa de criarmos conteúdos. Porquê? Porque, efetivamente, as recomendações mais influentes são dos nossos amigos, das pessoas que conhecemos, de quem nos relacionamos, vamos dar muito mais importância do que um post publicitário da marca A ou da marca B. Tem aqui dois triggers, que é o que se chama a social proof, ou a prova social. No fundo, não é a própria marca a falar dela, mas sim alguém que nós até confiamos a dizer, esperemos que vem, não é? Também há o contrário, de dizer mal, e há muitas crises nas redes sociais por causa disso. E também gera uma maior confiança na marca. Um, dois, tem aqui três exemplos. Este restaurante é Applebee's, é uma cadeia de restaurantes. O que é que eles fizeram? Um concurso, o Fantographer, fizeram um concurso em que diziam às pessoas para partilhar as fotos no restaurante com a hashtag do restaurante, ofereciam também refeições e eram, no fundo, partilhavam no seu Instagram e Facebook as fotos, as melhores fotos, as fotos que eles escolhiam, partilhavam das pessoas. Portanto, incentivavam à partilha e repartilhavam esse conteúdo. Portanto, resultados, o que é que aconteceu? Tiveram um crescimento, nas semanas da campanha, um crescimento de 32% no número de seguidores. Ficaram com conteúdos para meses, têm ali 1870 fotos, portanto, ficaram ali com conteúdos e, se forem à conta, vêm, eles até têm uma mini-app que partilha automaticamente e acrescentam o logotipo de, generam um repost, como há essas apps de fazer o repost das fotos, mas que acrescentam uma moldura deles. Portanto, ficaram ali com conteúdos para meses. E, em termos de views, quer no Facebook, quer no Twitter, porque o Instagram dá para partilhar diretamente para o Facebook e diretamente para o Twitter e passa as hashtags e os próprios nomes. Convém, ao escolherem o nome do utilizador, ser igual ao do Twitter, para quando alguém partilha, vocês serem na mesma tagados ou marcados, quer num lado, quer num outro, e conseguirem fazer esse follow-up. Portanto, teve 78 milhões de visualizações, portanto, um alcance brutal, um pequeno concurso, digamos, para incentivar a partilha e as pessoas, por elas já o fazem, nomeadamente nos restaurantes, se olharem, ou as pessoas estão a mandar mensagens, ou estão a tirar fotos, ou estão a fazer assim, é a realidade que se passa hoje em dia. Bem ou mal, é isso que acontece. Eu prefiro olhar para o bem. É lógico que há casos que eu já assisti de darem pessoas um grupo de, ou às vezes, duas pessoas, um casal, estão a refeição toda e não dizem uma palavra um para o outro. Estão no telemóvel, não sei se estão a mandar mensagens um para o outro ou não, mas que estão, e há vários vídeos engraçados, ainda um destes dias vi um vídeo que era relativamente ao WhatsApp, estava um casal a jantar, e o empregado mesmo, e então, em vez de falarem, tinham criado um grupo no WhatsApp, e o empregado perguntava o que é que eles queriam, ele fazia o pedido, ela fazia o pedido do prato, depois punham os emojis com os ingredientes e não sei o quê, em vez de estarem a falar, era via WhatsApp que estavam a fazer, tinha, pronto, assim, uma piada, depois aquilo, era uma história que ele ia fazer um pedido de casamento à namorada, mas estava a fazer o pedido pelo WhatsApp, mas depois, em vez de lhe estar a mandar mensagem privada, estava a mandar no grupo, portanto, assim, uma coisa engraçada, mas isto é um bocado a realidade que acontece hoje em dia, que há sempre exageros, força. Uma questão da arquitetura, não há moderação nenhuma destra? As hashtags, não há moderação, ok? Não se pode registrar uma hashtag, ninguém é dono de hashtags, ou seja, qualquer pessoa pode chegar lá e, um concorrente, um inimigo, whatever, pode chegar lá e começar a publicar conteúdo e disparatar aquilo tudo e vê-se muitas redes, muitas... Por exemplo, ainda, acho que foi esta semana, sobre o filme 50 Sombras de Grey, promoveram um tweetchat no Twitter com a hashtag, uma hashtag qualquer, para a autora responder a perguntas, então aquilo foi um verdadeiro descalabro que aconteceu, porque ninguém estava a fazer perguntas em condições, mas era de prever também, mas isso pode acontecer, como é óbvio. Portanto, é importante saber se ninguém, nós não somos donos da hashtag, apesar de ser da nossa marca, de ser do nosso nome, nós inventarmos o ICM Day 360, Pinstag, etc., mas qualquer pessoa pode chegar lá e fazer uma partilha qualquer e nós não conseguimos controlar isso. Se tivermos um stream no nosso site ou em algum evento, fazer um stream, por exemplo, como aqui do evento do stream com os tweets, isso são moderados, mas se alguém no Twitter quiser usar a hashtag e começar a disparatar, isso não se consegue moderar, ok? Portanto, é importante ter sempre isto em mente. Outro caso interessante da Starbucks, que tem uma das maiores contas, em termos de marcas e tem 21 milhões de posts com a hashtag da própria marca. Portanto, as próprias pessoas fazem a partilha e colocam a hashtag da própria marca. Uma dica é partilhar o conteúdo, ou seja, e que já falei há bocado, partilharmos o conteúdo que as pessoas partilham da nossa marca, do nosso negócio, do que seja, o restaurante fazia isso. Aqui a Starbucks também faz, por exemplo, este post não é da Starbucks e eu coloquei-o aqui propositadamente que é a questão que se falava um bocado da questão dos direitos de autores de imagens e que, assim, teoricamente nós não, ao estarmos a partilhar uma imagem que alguém pôs no Instagram e vemos aqui um diálogo da Starbucks a perguntar se Portanto, a pedir, digamos, muito formalmente, mas que fica bem esta interação e é outra coisa que se deve fazer, as redes sociais são sociais para se interagir, não é? As marcas mandarem mensagens publicitárias e, fico-bro aí, não, é para se interagir e funciona, nomeadamente no Instagram, funciona muito bem, respondeu logo que ficava anonor, etc, etc, ok? Outra coisa que a Starbucks também faz muito bem é, com tantas fotos partilhadas pelos utilizadores, o que é que eles fazem? Vão ver quais são as fotos que funcionam melhor, que os utilizadores fazem, ou seja, vemos aqui uma foto de um utilizador e vemos aqui uma foto da Starbucks vai ver que fotos é que são mais interessantes, que têm mais interação, que as pessoas gostam e, no fundo, modela essas fotos, ou seja, cria fotos semelhantes, com os mesmos enquadramentos, a mesma posição, porque, no fundo, se as pessoas gostam, vamos dar aquilo que as pessoas gostam e, não vale a pena adivinhar, hoje em dia conseguimos ver isso perfeitamente. Outra coisa que é importante e usar não só o Instagram, mas as redes sociais, é para ouvir, prestar atenção e este aqui é um exemplo que a Starbucks também faz muito bem, que é esta foto, esta foto aqui era de uma Instagramer, que fez, criou este copo, exatamente, desenhou este copo da Starbucks e eles partilharam este copo, a comunidade começou a dizer que, começou em termos de, depois nos comentários, começou a pedir que deviam para lá desenhar copos para a Starbucks e não sei o que é, etc., e, entretanto, já fizeram algumas campanhas com essa própria Instagramer e têm feito algum trabalho já com a própria Starbucks. Portanto, estar atento, ver o que é que está a acontecer e aproveitar isso para potenciar, digamos, a imagem da marca, potenciar o negócio. Portanto, aqui as três takeaways aqui da Starbucks é partilhar o próprio conteúdo dos utilizadores, modelar e prestar atenção. Que podem utilizar aqui estas takeaways no próprio Instagram, mas também para as outras redes sociais. Outro caso interessante aqui é o da Tom's, que é uma marca de calçado, que tem uma componente social grande. A própria marca, quando se compra um par de sapatos, o nome técnico são alparcatas, não é? Ela oferece outro par a pessoas necessitadas e fez um concurso, um passatempo, em Maio, que foi Without Shoes. Ou seja, num dia pediu às pessoas para tirarem, durante aquele período, uma foto sem sapatos para partilharem com aquela hashtag e por cada foto partilhada eles ofereciam um par de sapatos a pessoas necessitadas. Portanto, chamaram-lhe One Day Without Shoes e o resultado foi quase 300 mil fotos partilhadas com a hashtag e o consequente número de sapatos também oferecidos. Aqui a componente social, mas aqui a foto de agradecimento. Portanto, uma campanha simples, sem, no fundo, com o custo da oferta dos sapatos, mas sem custo em termos de anúncio, digamos assim, mas uma campanha com muito impacto e uma coisa muito simples e que gera para a marca mais de 300 mil fotos. 3 takeaways, o user-generated content, a comunidade e o goodwill, ou seja, criarmos aqui um movimento à volta da nossa marca que é muito importante. Para finalizar, 3 passos importantes para se começar no Instagram, que é a otimização da bio, a bio é o nosso perfil, otimizar bem o nosso nome, o nosso username, colocá-lo igual ao Twitter e ser um nome simples, aproveitar a descrição, bem a descrição e aproveitar o link. Fazer uma boa estratégia de conteúdos e já temos aqui uma forma de criar conteúdos, o user-generated content e uma boa estratégia de hashtags, porque no Instagram as hashtags são muito importantes para sermos descobertos cada vez mais e a melhoria das pesquisas e é a forma como as pessoas encontram, pesquisam conteúdos e encontram conteúdos. Relativamente, agora vamos a algumas perguntas e respostas e tem aqui neste link, instagramguy.com.br smday, relativamente aqui à boa estratégia de hashtags, tem uma masterclass onde explico o passo a passo, são quase duas horas de uma videoaula, se forem acederem lá, têm acesso a essa aula, onde, que eu não falei aqui hoje, mas ficam com esse complemento de aceder e ver quais os passos para fazer uma boa estratégia de hashtags. Tem aqui os meus contatos, o e-mail e o meu nickname em todas as redes sociais, adicionem-me, façam-me convites de amigo no Facebook... Oh, Luís, tenho-me uma pergunta que estão a fazer online, que é a Ana Carolina Rodrigues, que diz que o Instagram... Olá, Ana! Que o conheces? Não, não sei se conheço ou não, mas estou a cumprimentar, possivelmente. O Instagram é sendo o melhor meio para a interação com os nossos pais, mas, diz-á-la, peço-me para a conversão para websites, o que mudará agora com a novidade dos CTA.action na rede? Existe alguma outra estratégia para construir mais conversões para os nossos websites? Sim, eu falei aqui, não sei, pode não ter visto, falei aqui na apresentação das call to action, a forma de convertermos e que funciona, que é fazer a call to action quer na descrição, quer na própria imagem, quer usar a parte da georreferência para colocar a call to action e usar o link que temos na bio e ir alterando esse link, que é o que se costuma fazer para contornar essa situação. E se fizerem, tiverem interação, se eu faço um, por exemplo, um webinar e coloco o anúncio do webinar, altero o link para o webinar, as pessoas vão lá, clicam e convertem para o website, para algum fazer o download, algum PDF, para inscrever na lista de e-mail, portanto, para comprar o link para o produto, para ver um vídeo no YouTube, o link para o vídeo do YouTube, consegue-se alterar, neste momento, só fazendo essa pequena hack, não é? mas consegue-se e consegue-se medir, pode-se usar, por exemplo, um bit.ly para medir e consegue-se ver que converte. Não é uma falsa ideia que não converte, tem que se dar esse passo extra, mas quem utiliza o Instagram está habituado já neste momento, não existia, se calhar há dois anos, ninguém fazia isso, mas esta evolução tem acontecido. quando houver os anúncios, isso vai ser democratizado, digamos assim, e no próprio anúncio vai ter o botão para fazer a conversão direta. Mais perguntas? Ivo, qual é a frequência que você deve postar ou publicar conteúdo no Instagram? Alguma coisa regulamentada? Não, não há, como no Instagram e nas outras, não há nada regulamentado. Pelas experiências que eu tenho feito e que vejo, uma coisa muito importante é a consistência, ou seja, publicar sempre com uma regularidade, para habituarmos quem nos segue, ok, àquela hora, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou à terça, ou à quinta, ou etc., mas termos consistência, publicar com regularidade. Aquilo onde eu vejo a ter melhores resultados, entre uma a quatro fotos, duas, duas a quatro, no mínimo uma, para começar a sentir isto para quê? Para também experimentarmos diversos horários, porque não há, quer dizer, cada conta é diferente, depende muito do público que estamos a atrair. de uma forma genérica, pode-se dizer que, dependendo dos fuzos horários, mas já fiz algumas pesquisas, não muito científicas, mas por perguntas em posts, e falando com as pessoas, é, de manhãzinha, as pessoas levantam-se, a primeira coisa que fazem, é ver o feed do Instagram, e não sei o quê, de manhãzinha, há muito movimento, a meia da manhã e a meia da tarde, nos coffee breaks, também são horas que acabam por funcionar, as horas de almoço, e à noite, também são as horas que, de uma forma genérica, as pessoas vão consultar o Instagram, mas só testando, caso a caso, existem pequenas ferramentas, que permitem ver isso, e também, mesmo à mão, consegue-se ver, quais são as fotos, que têm mais interação, e testar. Em termos de frequência, a consistência, é muito mais importante, do que, mas, entre uma a quatro, dependendo da capacidade, de criação de conteúdos, será, dentro disso, o ideal, para 90% das situações, talvez. Mais questões? Como é que se pode, ou que as suas estratégias, que existem, para uma verificação, a ser uma campanha? Depende do objetivo da campanha. Não tem uma ferramenta de analítica, se for dizer. Sim, existem várias, o próprio Instagram, neste momento, ainda não disponibiliza, com a parte dos ads, já vai disponibilizar, de alcance, mas existem ferramentas, Iconosquare, Picto, 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 Start, e eu tenho, elas estão sempre, conseguimos saber, a primeira foto, por exemplo, a pessoa não interna, não fez favorito, não, não fez nenhum comentário, mas viu a foto, a sequela teve mais que uma vez, não temos maneira de saber isso. Não, consegue-se ter, há ferramentas, que permitem, dar o alcance, estimado, o Iconosquare, o Iconosquare consegue-se, na versão free, acho que não, mas, por exemplo, para medir, faz-se um concurso, no Instagram, um concurso, para as pessoas partilharem uma foto, com determinada hashtag, consegue-se medir o alcance, estimado, mas é estimado, porque eles não conseguem, é baseado, nas pessoas que, nas contas que estão a seguir, que fazem as partilhas, sumando isso tudo, não se consegue, ter o número de views, por exemplo, como existe no, o Facebook, dá essa informação, o número de alcance exato, agora o Twitter também está a dar, no Instagram ainda não dá, consegue-se ter um alcance, estimado, das coisas, via outras ferramentas, com os anúncios, isso já vai, já vai estar, já vai dar, já vai dar a ser, uma ferramenta de analítica, que se programada, justamente com o pessoal de baixo, não é? Sim, quando isso, ao estar disponível, permite ver essas, sim, 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 permite saber, saber essas interações, isso, enquanto isso não está, existem, o EconoSquare, é aquela mais, que mais se usa, para essa, para essa questão, a PixStats também é interessante, a InstTrack também permite ver mais, das pessoas, dos seguidores, quem são, quem mais interage, as fotos mais populares, portanto, existem vários, vários tipos de, por acaso, se for a, eu tenho, se for a página do Facebook, acho que na imagem de capa, tenho lá, para fazer o download, de, tenho uma listagem de ferramentas, praticamente todas gratuitas, que aconselho, e algumas delas, são desta parte, da estatística. Em Portugal, consegue identificar algumas marcas, que participas de uma referência, neste ano, ou achas que... Sim, olha, assim de cabeça, eu posso dar uma, por acaso, não conheço quem, quem, quem trabalha a marca, portanto, estou à vontade para, para falar, e que, que tenho acompanhado, que é, Josefinas Portugal, ou seja, tem... Nós trabalhamos em empresa, que trabalha a ser lá. Que trabalha, pronto. Fazem um, olha, fico, fico agora a conhecer, mas fazem um, acho que têm feito um trabalho, desde que comecei a acompanhar, tenho visto, de alguma forma, a evolução, e têm feito um trabalho, bastante bom, tenho visto, já não vou lá, há alguns meses, mas a última vez que estive a consultar, que estavam a fazer com, não sei se diretamente, se indiretamente, se calhar vocês estavam melhor que eu, mas com, com alguns, alguns bloggers, ou alguns influencers, digamos assim, fazer algumas, é uma coisa que funciona muito bem, fazer participativas com, com pessoas que já têm audiências, cada vez mais isso, isso acontece, lembro-me do caso, por exemplo, da Samsung, aqui há um ano, quando, com, com diversos Instagramers, dos, os SESC, com o José Lourenço, pronto, dos mais famosos, digamos assim, portugueses, fez, colocou-os a, a fazer fotos, com, com os, os produtos deles, agora recentemente do, o Museu Brardo, não sei qual era a Astega, semana passada, ok, também fizeram um trabalho, que num, num dia juntaram alguns, Instagramers, e fizeram esse trabalho, portanto, há sim alguns exemplos, interessantes, passadas, as, 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 A CIDADE NO BRASIL